Eu descobri que todo mundo sempre espera Alguma coisa de mim Mas sempre soube que essa tal descoberta Sempre esteve em si Quer me ver Quer me ver Me deixa a chance Me dê chance De mudar Me deixar A chance Me dê chance De poder mudar Eu desisti de ter sempre a mesma ideia De mudar De mudar Aqui A pergunta Pra resposta certa Eu sempre esteve em si Quer me ver Quer me ver Me deixar Me deixar A chance A chance Me deixar A chance Me dê A chance De mudar Me deixar Me dê Me deixar Me deixar Me deixar Uma chance de ver